Bom, pessoal, com a presença do ministro Celso Sabino do Turismo, isso significa trazer investimento, anunciar novas obras e benefícios para o nosso Estado. O ministro Celso Sabino começou a sua agenda em Barreirinhas, onde teve a oportunidade de conhecer os mensórios barraenses, fez um sobrevoo. E agora veio aqui a São Luís para que a gente pudesse fazer um grande evento. Eu estava recebendo homenagem de todas as treas de turismo, o setor de comércio, indústria, os donos de bares, restaurantes, enfim, em todos os segmentos da sociedade que são beneficiados com o turismo. E o ministro anunciou o Fundo Getú, que é um fundo de investimento para financiar as pequenas e microempresas que trabalham no turismo. Investimentos até 15 bilhões, com juros subsidiados de 8% ao ano, cinco anos de carência para você começar a pagar o investimento. Nós temos agora um horizonte de grandes possibilidades para o turismo maranhense, para que ele impulsione ainda mais a economia, geração de emprego, renda e sustentabilidade e desenvolvimento para a nossa gente. Não tenho dúvida que a gente vai continuar crescendo e fortalecendo o nosso turismo e gera emprego e renda para o nosso povo.